Desde o ano passado, o governo municipal vem realizando cortes nas despesas do município. Alguns cargos comissionados foram abolidos e estagiários demitidos. Os cortes não pararam por aí. Houve redução do número de veículos locados pela prefeitura e também de contratos. E agora, dando continuidade ao pacote de cortes, a prefeitura de Linhares anunciou que vai reduzir a quantidade de prédios locados. As secretarias de Cultura, de Segurança, de Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Central de Ambulâncias e a Guarda Municipal são alguns dos setores que serão realocados. Nem a sede atual da prefeitura de Linhares ficou de fora. O prédio, que é alugado, será desocupado e todos os departamentos passarão a funcionar no antigo prédio da Excelsa, que pertence ao município e está passando por reformas. Acontece que o momento é de repensar, de rever alguns conceitos e de atualizar esses valores, de economizar acima de tudo. E nós estamos tomando algumas medidas desde o ano passado, como você bem disse, mas medidas essas que, de forma contínua, revisão de contratos, até mesmo rescisões de contratos. Nós temos já tratado isso com alguns secretários, com a maioria dos secretários. Também temos tratado no sentido de locação de imóveis e locação de veículos. O ano passado nós devolvemos vários veículos. Esse ano nós vamos voltar a essa demanda por conta da necessidade. Com os cortes de gastos com aluguéis, por exemplo, o governo municipal pretende economizar mais de 800 mil reais por mês. Só com aluguel daqui do prédio da Prefeitura Municipal de Linhares, são gastos por mês quase 29 mil reais. O nosso intuito é alcançar uma economia até o final do ano de 20 a 30 milhões de reais em tudo isso aí. Toda essa economia é necessária, segundo os secretários de planejamento, porque o município está na cota limite de gastos mensais. Para esta economista, o cenário político e econômico do país não está favorável e reflete no Estado e no município. Nós temos que adequar esse novo cenário. Se o cenário está de receita baixa, nós temos que adequar as despesas. No caso, no município, tem que adequar as contas públicas para que equacione e não falte as necessidades básicas. No município, tem que adequar as portas públicas para que equacione e não falte as portas públicas.